Danilo, Danilo, eu vi a caquinha que cê fez aí na frente, Danilo. Eu não fiz nada não, rapaz. Ô, Estário, você viu só o que o cara fez aqui? Olha o coisa, ah, o Fabinho é na baia, o Fabinho faz caca na fazenda. Vem que vê, Estário. Olha o que o cara fez. Não, tá complicado, viu, Renan? Não sei se vocês viram aquilo ali, o Fabinho também tá meio perdido, mas não o Danilo colocar no lugar que não ia estrovar, não. Ele foi e atravessou a rua, tá ligado? Quebrar mula, ué. É, quebrar mula isso aqui mesmo. Eu vou te falar, rapaz, isso aqui tá parecendo os quebra-mola da invencidade, homem. É parecendo uma lombada daquelas uma que cê passa, assim, que cê deixa até o chassi do carro, tá ligado? É cosplay de Uraí, então, véi? É, beleza. É cosplay de Uraí, isso aí mesmo, ó. Eu só acho... Ô, Danilo, chega aqui. Não, mas pera, eu só acho que não deveria trabalhar, cês não acham? Não, eu vou dormir aqui, alguém aceita vir dormir, por favor? Eu quero dormir aqui. Ah, vai dormir na cadeia, rapaz, tá louco? Danilo deseja dormir, assim, garso assim. Não, vem cá, vem cá, Danilo. Deixa eu dormir, pô. O Danilo, ô, Estelic, mãe, que que é isso, mãe, beleza, beleza. O jogador aí com os outros, né? Ó, não tá parecendo mesmo, Danilo, os quebra-mola daqui na nossa cidade, homem. E atravessado, quebra-mola aqui, não é reto. Pô, se os quebra-mola aqui é pequenininho, cê é pior que os outros, cara. Cê chega só pancado. Que coisa. Eu não sei se cês lembram, galera, mas a gente tinha feito aquelas contas mal contadas, né? Que a gente faz lá dos cálculos mal calculados. E a gente chegou à conclusão de um valor que a gente tem que dar pra nossa fazenda. Porém, eu tinha anotado ali, mas sumiu a conversa pra cima, cara. Agora eu não sei mais o que é. Ah, eu não lembro quanto que era, não. Eu não sei se tem santo dele. O caminhão tá aqui. Ah, e aí? Alguém pode mandar fazer uma produção? Alguém aí? Ou produção? Pode mandar pra nós? É do Danilo, Danilo. É pra nós ali em cima, quanto que era. Eu não perdi a produção daqui. Eu não sou a produção pra pra cá, rapaz. Eu não vim trabalhar hoje, não. Danilo, olha no TS, Danilo. Quanto que tem lá, pelo amor de Jesus? 22,650. Ah, vou mandar lá pra nós fazenda. Obrigado, produção. Valeu, produção. A produção respondeu que falou que tem um erro técnico que limpou o chat. Parou de funcionar o negócio ali. É 22,650 e quanto? 50. Tá com problema aqui, ó. Vou mandar 22,700. O vizinho vai dar pra deixar um extra. O computador da produção não tá muito bom hoje. Tá falhando o sistema. 486, exatamente. Mas com problema no sistema ali. Tá tendo que limpar o cachê, ele tá travando. O disco tá arranhado do HD. Beleza. Ó, galera. Mas eu tô, tipo, vendo muita conversa aqui. E eu acho que eu preciso dormir. Falou. Beleza. De novo, lá. Ô, Stelio, volta aqui no T. Não, tô aprendendo com o Danilo. Tô aprendendo com o Danilo. Não tem nada aqui pra mim, mano. Esse tanto reclamação que vocês estão aí, tá me lembrando um cara, véi. Um cara? Ah, beleza. O lobo, véi. Beleza. Beleza. Rapaz, vocês estão reclamando igual ele, véi. É? Ô, Stelio. O que que a nossa fazenda tem a foto de um porco cor-de-rosa? Oxe, aonde? Onde? Ô, mano. Oxe, cadê? Clica lá em minha fazenda pra vocês verem. Tem um porco rosa, Rodolfo. Oxe. É verdade. Tem um porco rosinha lá, ó. Ô, inclusive, pode entrar já na fazenda aí, tá, galera? O bonitinho vai trabalhar lá hoje. O animal esqueceu que tá com duas telas e minimizou o jogo. Pera aí. Beleza. Tá, promover o administrador da fazenda, promover também o Danilo. No Fabinho pra expulsar da fazenda, beleza. Não, doido. Oxe, por que que vocês têm uma moto aqui, rapaz? É do Danilo, pô. É do Danilo, homem. Ó, minha moto aí. Agora é nossa, Fabinho. Agora é nossa, da associação lá. Ah, é verdade. Pô, tem um problema aí, Stelão. A gente tá com um problema aqui, hein, mano. A gente plantou milho, mas a gente não tem a barra de corte de milho, mano. Ah, mas aí eu vou pro cabalo. Vamos lá comprar então, hein. Vamos lá então, pô. Vou pegar o trator aqui pra melhor buscar então, mano. O que eu vou fazer? Posso dormir então? Beleza. Pega tua moto aí, vamos junto lá. Pega tua moto do Danilo e já não tem mais, não. Ó, galera, conversando bem sério, mano. Eu acho que eu tenho que dormir, brincadeira. O Fabinho, o Fabinho, eu acho que não pegou a coletadeira dele ainda, mano. Não, ainda não. Não, não, não. Ele já aproveita e já pega, e busca a barra de corte lá, ué. Mas se você comprou ela, eu tenho que comprar. Ó, fala o seguinte, vai dar um sardinho, Stélio, sabe por quê? Também vai precisando de uma coletadeira lá pra boa barra de corte na carretinha, tá ligado? Pra boa barra de corte? Eu uso do fainho. Eu uso do fainho. Usou sua popô barra de corte na carretinha, mano. Como é que é? Eu uso sua popô? Eu vou ter coisa dele, não? O Renan quer usar teu popô, Fabinho. Tá, mas sai fora. O que ele falou aí? Só que eu não sei se comprou, qual é que já tá na hora, ou eu tenho que encomendar. Ah, você comprar? Ah, tem que comprar um PCzinha. Ah, eu sou moedo que eu ventei dele, cara. Qual que é o PC que vocês têm aí? O que é o PCzinha? 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 Não presta atenção. Não, você vai colher com a porra. Cadê a testa? Vai colher cadê a testa. Eu quero perguntar se você debaixo do PCzinha? O PCzinha? Eu vou te falar a verdade, viu? Espera aí. Aqui, ó. Ai, que delícia. E a carretinha? Precisa ou não? Eu não lembrei do que vocês falaram antes. Pelo menos a nossa, a gente vai ter que trazer uma carretinha, né, Steri? É, ué. Se não tivesse uma prancha de rico aí, sabe? Com os vizinhos aí. Vai trazer tudo um caminhão, mas não tem? Beleza. E por que a minha máquina foi parar na sede do vizinho? Safado. Hahaha. Não creio. Nossa senhora. Ah, não creio. O Steri deixou dele no store. É, beleza. O vizinho está extraviando nossos maquinários, cara. O vizinho safado. Já é rico que é mais. Pera aí, ó. O que é mais que tá lá na sede? Ah, no meio. O Fabinho. Ah. Quanto mais o pessoal tem, mais ele quer. Então ele quer roubar o nosso, entendeu? Que não tem. Pronto. É, rapaz. Esse vizinho é tudo na vaia. Vizinho está extraviando os negócios, cara. É, ó. É o Danilo que a moto vira aí, ó. Safado. Fiquei sabendo com o Silvio que mudou pra cá. É esse mesmo? É, ué. Ele se chama Danilo agora. Hahaha. É o Danilo agora? Mudou o nome agora. É. Danilo, Danilo. Se tu não foi, tu vai ser. Vamos lá já, hein, galera. Cadê? Cadê vocês aí? Vai na frente, Danilo. Só vou te colher. É isso. E eu só sei que o importante sempre vai ser o que importa. Dá uma testada no Danilo, filho. Ele vai ver que é bom. Quer ver? Vai que é, Stelly? É. É. O que você falou? Eu falei que eu só sei que o importante sempre vai ser o que importa. Danilo, eu quero te mostrar um negócio que pertence ao membro que ainda não entrou no nosso grupo aí. Como que é? Na nossa associação. Associação? Pegue aqui. Vou te mostrar o negócio. O Stelly já sabe o que que é. Eu vou atrás de cima. É na ADCM, na ADCM. Agora a galera fica curiosa pra saber o que que é. Oh, Danilo. Essa daqui é uma estátua de tamanho real. Oh, oh, Fabio. Pode voltar lá, velho. Eu nem tinha reparado isso aqui, velho. Oh, Fabio. Não mexe com a estátua do Renato. Pode voltar com a coletadeira lá, viu? Pode voltar lá, homem. Que ele tá com a coletadeira. Por que, homem? Porque você vai usar ela pra pôr a barra de corte na carretinha pra nós, uai. Ah, que sacado. Tem um alerta, por favor. Oh, mas tem que bater no Fabio. Tem um alerta delicada aí, hein? Por que? Porque eu saí de lá explicando que ele ia usar a coletadeira dele pra pôr a barra de corte. Não, o Fabinho tá animado. Porque ele tá de coletadeira nova, Renato. Ele quer trabalhar. Eu estou animado, eu estou animado. Para, calma, bateu no mim. Pô, cocavo. E quem que é? Para, calma, bateu no mim aqui, ó. Ah, tá, achei que tava chamando ele ao Fabio. O Fabio tá louquinho pra dar uns R.E. de TC, né, Fabio? Deixa eu ver aqui, rapazada. Barra de corte de milho aqui pra TC aqui, mano. Hum, TCzinho. Oh, oh. New Roland. Cortaram da minha roupa agora aqui com mais bonitinho agora? O que você achou? Tava linda. Tava fofo. Tá bom, então. O Danilo falando... O Danilo falando vagabundo daquele jeito. Tá parecendo uma pessoa. Aí tá bom, não. Por que o Danilo não tá com roupa de telecom, vai? Deixa eu ver aí, Danilo. Beleza. Oi, o... O... Estelio. Ah. Será que essa plataforma editária de oito rinhas aqui dá certinho na TC? Você? Cara, essa plataforma, se não me engano, ela buga. Você lembra que ela colhe um tanto pro lado? É. Ah, verdade, né, mano? Acho que vai ter que ser aquela CR980, hein? Ah. Ah, tá. Eu vi aqui. É dos seis metros, né? Pô, antes de tudo, será que não tem promoção, não? Não. Não, 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 não. É que o Danilo tá no server hoje, ele não vai ter essa promoção. Não, 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 não. Não tem, não, não. Não vai, Danilo. Cabe de olhar aqui, não tem nada de promoção, não. Não, Danilo. Você tem essa moto aí, velho. Ó, eu faço... Ficou parado, quase que... Vai comprar aquela CR980, então. Vai fazer uma advertinha, Danilo. Deixa eu tirar uma foto sua aí, Danilo, de motoca. Tá, tem duas CR980 aqui. É uma de mod? Olha aqui, rapaz. É de mod? Acho que é de mod. O... O Fabinho pegou qual, mano? O que que tem? Qual barra de corte você pegou, o Fabinho? Eu peguei a última lá, da, 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 da... Tczinha mesmo, pô. Rapaz, pera lá, mano. Pera lá. Tem coisa errada aqui na cantadeira dele, Estelho. Mano, eu vou lembrar isso também, porque eu não sei se tá funcionando. Vira pro lado. Aí, 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 meu. Ó, Fabinho. Oi. Você comprou barra de corte de soja, um negócio que eu lembro. Ah, e aí você já não falou na hora que eu comprou a barra de corte. Meu Deus do céu. Não, você vai colocar a mão. Isso que vocês vão... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai dar com o imprevisto, né? Não tem barra de corte de milha, né? Nós querendo ficar milionário. Ó, eu sei de uma coisa, galera. Vocês concordam comigo. Pra um bom fazendeiro, nós tá dando uns bons palhaços. Nós pode trabalhar no circo já, tá? Verdade, verdade. Ó, dá uma olhada aqui. Eu não ganhei, eu não ganhei um. Eu posso fazer o globo da morte. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. Ó aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, Fabinho. Cê viu, cê viu como é que, que, que empina com essa moto? Pera aí, Danilo. Vem aqui, eu vou mostrar pro Fabinho. Não vai tirar, não vai tirar. Dá, dá pra tirar essa moto. Dá, dá pra tirar essa moto. Mostra, mostra o grau pro Danilo, Fabinho, vai. Não, não. Olha, Danilo. Mostra o grau pra ele. Ó, ó. Ele vai dar RL. Ele vai dar RL. Dá RL. Vai dar RL, Danilo. Ó, ó. Eu caí, meu Deus. Ai. Fulei. Meu Deus do céu. Como que fez isso? Sai daí, Fabinho. Já cai a moto. Levanta a moto. Não. Quem sabe fazer isso aqui... Vai explodir, homem. Levanta a moto, vai. Mostra a gasolina toda aí, ó. Quem faz isso aqui, Fabinho, é só quem sabe, Fabinho. Tenta aí de novo, então, Danilo. Quero ver se puxar grau. Vai, Renan. Mostra pra aí que cê também sabe. O Renan sabe. Vai, Renan. Mostra pra aí que cê também sabe. Ó, acelera, vai. Ó, ó. Segura a bola. Dá RL, Renan. RL, Renan. RL, Renan. Segura. Eita, pega. Calma aí. Quase que eu errei no Frank, rapaz. Quase que eu capote. Ai, ai. Não, o Renan também sabe fazer zerinho, cê não viu? Ah, mesmo? Vai zerinho pra ele ver, Renan. Vai zerinho agora, vai. Zerinho, calma aí. Zerinho, zerinho. Ó lá. Vem embora. Ó, zerinho, fi. Ó, vai segurando mais aqui, ó. Não, pera aí, Renan. O Renan, oitavo e zerinho. É que a moto tá falhando, né, Renan. A moto tá falhando, tem que regular o carburador. Ó. Ó, 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 ó. Ai, ai, ai. Galera, vocês não vai trabalhar pra vocês verem não, rapaziada. Deixa eu ver se tem um. Vamos trabalhar. Fala minha moto. Deixa eu ver se tem um carretinho aqui, porque a coisa tá feia que nós temos que carregar. Pega duas aí, Stylão. Pega duas aí pra lá. Rapaz, Renan é bom pra puxar o grau, né? Ah, vai sobrar duas pra mim? Não, pega duas carretinhas, pô. Tá doido, homem? Deixa eu ver o que não é pra pegar aqui. Ó, tem uma carretinha da roupa. A roupa é... Não, mas eu não tô de roupa, homem. É mesmo, é? Beleza. Deixa eu ver aqui. 2.3 toneladas. Perdeu, Danilo. Beleza. Aqui é essa? Vou arrendar. Arrenda. Olha aí se vai dar pra pôr. Eu acho que é isso aqui mesmo, mano. Vamos fazer o teste aqui. O teste mal testado. Ó, Fabinho, tem pôr pra nós. Põe pra nós aí, Fabinho. Ô, Fabinho, põe aí pra nós aí. Põe pra nós aí. Só o papai. Põe pra nós aí. Beleza. Vai me atrapalhar aqui, ó. Ô, galera. Ô, acidente aqui. Ó, eu aqui, ó. Ó, eu. Ó, eu. Ó, eu. Chamou, chamou. Alô, Fabinho. Alô, Fabinho. Alô, Fabinho. Alô. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho. Que é o cara do Merchan. Do que é o cara do Merchan da Associação? Ah, o Danilo. O Danilo primeiro ele vai treinar, Fabinho. Ô, o Danilo primeiro ele vai treinar, Fabinho. Ô, rapaz, tá indo aonde que a gente fez a carretinha, rapaz? Pô, eu tava tirando ali pro Danilo ali. O Danilo me deixando trabalhar, ó. Ficou chocando. Ah. Ficou fita. Ficou fita. Ficou o quê? A moto debaixo do ultratão ali, mano. Tá bom. O Daniel, depois tu leva no butino pra regular o carburador, mano, pra ver se não é pra exercer Eu vou levar mesmo mesmo Ela não tá batendo o pezinho no chão, viu? Tá errado, não foi, tá errado É, vai, vai Vê se tá ruim de trabalhar Não sei, homem, olha aí Não enxerga? Acho que tá, acho que tá Acho que tá Acho que tá Não, deu sorte, deu sorte Não, deu sorte, deu sorte Vai embora então, vai Faz dois, cara Sabe aí que tá me atrapalhando? Põe, roscou meu nariz ali, homem Ah, fica de nariz de Pinocchio, hein, roscando Pra mim isso é coisa de palhaço Engraçado é a gente que põe o volante pra jogar e esquece dele Beleza, eita O volante tá aqui só pra aparecer na câmera, sabe? Ah, olha pro lado do moto, não é mesmo, mano Quando eu tô andando pro abicão, o outro tá aqui, o outro tá lá Olha o Danilo, manda do céu, olha o perigo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, boa ideia Pode colocar um plano de seguro agora também Na sucessão, né? Sim, sim É, pode ser de país também Pode ser de país também Pode ser de país também Pode levar um pouco Tem que só pensar três Vai ter um plano mensal, vai ter três opções de preço Ai, olha aqui Ah, fununciou, cara Isso, pelou, velho Que isso, velho Olha o monte de novo, tá nele debaixo Olha o que o Fabinho vai fazer com a tecida Beleza 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 É 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 E aí galera Até essa hora no like aí Tamo junto Falou Tchau.